E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Liga Massa com o nosso Bahia. Estamos aqui pra hoje jogar a final de Copa do Brasil e continuar a nossa caminhada na Libertadores. Então vamos lá, esse ano a Copa do Brasil tem que vir, né? Na temporada passada, acho que a gente bateu na trave também, acho que a gente ficou com o segundo lugar. Então acho que dessa vez a gente tem que, né? Vamos lá, vamos buscar essa taça. Partiu? Então bora. Mas antes eu tenho uma pergunta séria pra te fazer, meu parceiro. Tá precisando de coins? Pra montar aquele time bala, um time de team? Eu sei que você tá, maluco, olha a sua cara. Cara de quem tá precisando, certo? Mas eu vim aqui pra te dar uma dica. Passa no link que eu vou deixar aí na descrição da Coins Crew, cara. Pra você comprar o seu coins pro seu FIFA pagando precinho, tá ligado? Que aquela garantia show Matheus Planeta approves, tá bom? Então passa aí no link, entra lá, conversa com os caras, manda mensagem pra eles, fala que você veio pelo Matheus Planeta. E dá essa moral pra nós e muito obrigado a Coins Crew por dar essa moral pra gente, por fortalecer nosso trabalho. Tamo junto. E você que tá precisando aí e quer montar um time bala, já sabe, a dica tá dada. O link vai estar aí na descrição, é nóis. Bom, já tamo aqui no calendário. A gente vai jogar a final contra o Cortinas, né? Então, foco. Depois a gente vai ter o... O jogo contra o Bolivar, pela Libertadores. Esse jogo é contra o América Mineira, eu vou pular e a gente vai jogar mais um jogo contra o Bolivar, pela rodada número 4 da Libertadores. Certo? Então hoje nós jogamos dois jogos contra o Corinthians e dois jogos contra o Bolivar. Vê se pode. Que doideira. Bom, beleza. Tá aí o meu time escolhido pra enfrentar esse primeiro jogo. Pra esse primeiro confronto. Então bora lá, né, mano? Confio no meu time. Tem que confiar, né? Se eu não confiar, quem é que vai confiar? Aê, porra, assim. Deixar os uniformes desse jeito. Partiu. Vamos que vamos. E aí, irmão? Já deixou o like? Perdendo tempo, né, paizão? Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal se não tá inscrito. A série tá legal pra caramba. Tamo aqui correndo atrás da Libertadores com o Bahia. Se você conheceu meu canal a partir dessa série, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí pra você não perder os próximos episódios. Vídeo novo todo dia, 7h30 da noite, aqui no YouTube, cara. Então conto com você. Conto com a sua força, com a sua ajuda. E, pô, me dá essa moral aí, cara. Me ajuda, ajuda meu canal a chegar a 30 mil inscritos até o final do ano? Será que nós conseguem? Pô, ia ser massa, viu? Ia ser bacana, legal. Certo? Então é isso. Me segue lá nas minhas redes sociais também. Instagram e Twitter vai estar aí na descrição. Eu recomendo bastante que você me siga. Principalmente no Instagram. Por lá tem como a gente bater um papo, conversar e não sei o quê. E eu também, através dos stories, sempre aviso quando tem vídeo novo aqui no canal. Então, caso o YouTube não te notifique, eu te notifico. Certo? Então, bora lá. Vamos lá, Arthur. Ah, mentira. Onde é que isso aí foi falta? Onde é que isso aí foi falta, velho? Isso aí foi falta, eu sou maluco. Na barreira. Lá vem, lá vem o cara. Queria chutar, não falei? Agora vai. Não! Ah, mano. O goleiro dos caras defendeu no susto. Na verdade, ele nem defendeu, né? A bola bateu nele sem querer. Ai, velho. Que azar. Não dá nem pra chamar isso aí de defesa. Não, André. Pelo amor de Deus, André. Não, André. André. Não, pelo amor de Deus. Boa. Vamos. Não, Thales. Aí você tá me tirando, né, mano? Ah, o Thales tá me tirando. Depois do encerramento do primeiro tempo, a gente precisa ganhar esse primeiro jogo, mano. Levar esse jogo empatado 0x0 pra casa dos caras é zoado, mano. Opa. Vamos, Arthur. Agora. Não, assim não, né? Meu Deus, cara. Não vou fazer gol. Eu não vou fazer gol nessa partida. O jogo já escolheu que eu não vou fazer gol. O jogo já decidiu. Olha lá. Não vai ter. Vai ter sim! Vai ter! Quem disse que não... Quem foi que desacreditou? Quem foi que falou que não vai ter? É óbvio que vai. Óbvio que vai ter gol. Tá maluco? Como é que não tem? Como é que não tem gol? Ah, pô. Sou o Super Bahia, rapaz. Apenas Super Bahia. Respeitem. Toma. Deu uma sortezinha aí, né? Mas... É sobre isso. Depois de tanto azar, eu preciso de uma sortezinha também, né? Porque o homem não é de ferro. Vamos entrar aí o Yuri Alberto. Você quer ver que esse Yuri Alberto vai brocar ali em nós? Vocês querem apostar quanto? Vocês querem apostar quanto? Agora é a questão. Golaço! Passou muito perto. Passou muito perto. Mais precisão na cabeçada. Boa, Marcinho. Mas aí saindo e jogando, entregou a paçoca. Mas na marcação tá bem. Tá bem. Defensivamente, esse Marcinho aí é bom. Vamos, Thales! Ô, juiz! O que é isso aqui? Se ele não fez falta, não? Então eu sou maluco, pô. O maluco capotou, vindo ali na porrada, mané. O juiz teve a coragem de olhar e falar que não foi nada. Acabou-se! Ganhamos. 1x0. Dão. 1x0. Saímos na vantagem pro jogo de volta. Tudo nosso. Vamos que vamos. Essa taça vai vir, paizão. Ah, ela vai. Ah, se vai. Mas foi um jogo, foi um jogo parelho. Foi um jogo de dois iguais. Coitado desse time, não tem química nenhuma de jogo ainda. Esse cara mal se conhece, mas vai ter que jogar assim, paizão. É sobre isso, tá ligado? Eu também não posso ficar soltando meus titular tudo pra jogar contra o Bolivar. Em casa, sendo que a próxima partida é a partida de volta de uma final de Copa do Brasil, pô. Infelizmente. Bom, já estamos aí. Arena Fonte Nova. Eu vou acreditar que vai dar um resultado bom mesmo com um time alternativo. A gente tá jogando em casa. Pô, a confiança. Tamo bem pra caramba na Libertadores. Em questão de pontos, né? Não em técnicas. Tipo assim, a gente não tá fazendo apresentações lindas, ganhando de goleada de todo mundo. A gente tá ganhando, pô. É o que importa. O que importa é curtir agora, o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Bateu pro gol perigoso. Pior que foi perigoso mesmo, hein? Opa, Kelvin, bela jogada. Foi no cruzamento e não conseguiu achar nada. Que palhaçada, hein? Ai, mano, pô. E cadê meus zagueiros que eu coloquei pra ir pra área? Cadê? Nossa, o Mina tá lá atrás fazendo o quê? Eu queria ele aqui no meio da área, pô. Ele tá me tirando. Meu Deus. Não deixa chutar, não. Deixaram chutar. Eu falei, não deixa chutar. E os caras deixam. Tira, 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 tira. Rapaz, rapaz. Vai acabar, né? Esse primeiro tempo aí. Zero a zero. O time não tá mal, mas também não tá bem. Mas aquele negócio, né? Não que necessariamente eu tava esperando o melhor jogo do meu time agora. Até porque eu não tô nem com as peças necessárias pra isso. Vamos ver se a gente dá uma sorte aí de achar um gol e, né? Sai daqui o três pontinho. É mais ou menos isso aí mesmo, o jogo. Mas, maluco, meu time não consegue tirar essa bola daí, é? O que aconteceu? Isso, boa. Boa, finalmente. Meu Deus. Tem uma abraçada aqui, hein, juizão. Tá na regra isso aí? Regra nova? Ai, mentira que essa bola não chegou lá. Bom, terminou zero a zero. Nosso primeiro empate aí na Libertadores. A gente segue e victo, né? A gente não perdeu ainda, então... Marrou menos. Não é o resultado que a gente queria. Mas, vista a circunstância de que a gente tava tendo que segurar um pouco mais o time. Porque a gente vai ter uma final de campeonato. Acho justo, tá? Eu não vou colocar esse empate aí como resultado ruim, não. Bom, tá aí meu time. Escolhido, escalado e definido pra essa partida. Vamos lá buscar esse título. Vamos lá buscar essa taça. Pagou que vai ser poucas ideias. Pagou que se não informe aqui. Brabíssimo. Então, bora. E estamos na Neoquímica Arena. Jogo de volta da Copa do Brasil da final. Uhum. Então, bora lá. Caraca, doidão. Cortinas. Vamos, Bahia. Eu confio. Eu acredito. Vai dar bom, pô. Vai dar bom. Os caras estão com a casa cheia, mas... Mas é brabo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. O bagulho é o seguinte. Eu comecei esse jogo ganhando. Vamos focar. Vamos focar no positivo. Não, 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 não. Meu time tá querendo entregar já. Eu já senti. Eu já senti. Eu já senti a energia do meu time. O time não tá conseguindo jogar, mano. E o time do Corinthians tá jogando como? Solto, solto. Eu nunca vi o Corinthians jogando tão rápido assim na minha vida. Olha, olha. O bagulho tá bizarro. Os caras acabaram de pegar a bola na zaga e já estão no ataque, pô. Eu nunca vi o Corinthians jogando assim. Olha aí, olha aí, olha aí. Foi bom o passe. Meu time não consegue ficar com a bola, irmão. Eita. O Mina foi feito de criança ali. Mas olha isso. Ah, vai roubar, né? Óbvio. Nossa, mas olha o Mina ali. Sem pai nem mãe, velho. Meu Deus do céu, velho. 19% de posse de bola pro meu time. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Tem até espaço pra cruzar. Boa. Foi boa a bola, hein? Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. E correu. Toma! O Corinthians tava com a bola. Tava jogando. Pressionou. Não fez. Eu tive minha chance? Eu fiz. Eu bloqueei. Poucas. Encaixei um contra-ataque. É isso, mano. Jogar por uma bola. Tô na casa dos caras, mano. A vantagem já era minha. É eles que tem que vir pra cima mesmo. O jogo tá certo. É eles que tem que propor o jogo. Eu tenho que só me segurar e tentar jogar por uma bola e fazer o gol. Fazer meu resultado, filho. Tô nem aí. É isso. Esqueça tudo. Belo chute. Eu ia tentar dar o passo ali pro Soares, mas eu fiquei com medo do zagueiro conseguir ficar no meio. Falei assim, ó. Vou arriscar o chute. Qualquer coisa o Soares pega o rebote. Sei lá. Deu certo. Opa. Bela Andrés Pereira. Ah, Luiz Soares. Aí você tá me tirando. Na moral. Aí você tá me chamando de louco, pô. Na moral. Vou nem ver o Iple de você perdendo esse gol. Nossa, mano. Já pensou, mano? A gente faz esse 2x0. Esqueça tudo. Tá que a gente tá com uma vantagem boa pra caramba. Porque a gente acabou de fazer... Antes com esse gol que a gente fez. A gente fez o que eles não conseguiram fazer, né? O gol fora de casa. E aqui no PES ainda tem isso, né? Então, bom pra nós. O gol fora de casa aqui ainda é válido. Na vida real eu sei que não tem mais. Mas aqui tem. Então, vamos aproveitar, né? O nosso time tá começando a se encontrar na partida. Nosso time tá começando a se encontrar na partida. O time do Corinthians com certeza cansou, né? Jogar naquele abafa lá não é fácil. Não dá pra jogar o jogo todo daquele jeito que ele estava jogando. Então, o meu time começa a se encontrar na partida. Começa a trocar bons passes. Começa a se encontrar e buscar aumentar essa vantagem. Que já é boa pra chuchu. Vixe, 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 vixe. Mas eu... Mano, toda hora eu tento não ir nessa bola pra poder ser a lei da vantagem. Mas eu sempre... O meu boneco sempre vai automaticamente. Ó, você quer ver que os caras vão brocair agora? O Yuri Alberto vai mandar direto. Ui! Acabou! Que paz, hein? Agora pro segundo tempo. Tamo bem pertinho de ser campeão. Começar a temporada já ganhando uma taça. Dessa magnitude. Pra nós é muito bom. A gente fica como gigante na Libertadores. Confiante, né? Boa! Ah, Soares, na moral, mano. Na moral, você tá me tirando, Soares. Na moral, você tá me tirando. Todo mundo faz gol, menos você, cara. Na moral, fica difícil de defender desse jeito. Antáculo de defesa do goleiro! Jean-Pierre. Usou habilidade e tocou boa bola. Olha, o Andrés Pereira fez gol, cara. E você não fez, cara. Bom, pra mim já deu. Já acabou esse jogo. Fomos campeões. 2x0. Do Bahia! É isso. Mas daí é a confirmação de que esse time tá dando certo. De um projeto, né, mano? Na temporada passada a gente chegou também na final. Não lembro contra quem foi a final, mas... Batemos na trave. Mas a gente não se abalou. Veio esse ano de novo. Chegamos forte novamente. Reforçamos mais ainda o time. Chegamos na final de novo. Dessa vez pra ser campeão. Então... Tá ligado, né? Quero ver você explicar todas essas coisas. Então é o João Gomes. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que entram... Tenta achar o caminho pra chegar na área. E vai terminar! Terminou! E o Bahia é campeão da Copa do Brasil. E nesse momento... Vamos! Um grito que rolou na arquibancada. Agora tá dentro do campo. De um lado é uma decepção assim. É uma dor que vai durar. Tem que chorar mesmo. Alegria. E o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver. No mais fundo da garganta, do coração e do peito. Falar deles agora, pô. E agora é... Olha lá. O Suárez vai levantar essa taça aí. Mas, pô... Nessa final aí o Suárez me deixou puto, hein? Tô ligado que ele é brabo, que não sei o quê. Mas, pô, me deixou puto, hein? Sou obrigado a falar. Mas valeu. Conseguimos ser campeão. Parabéns pra esse time. Só os brabo. Agora a próxima taça é a da Liberta, fio. A próxima é a da Liberta. Andrés Pereira, essa que é o Man of the Match, jogou muito mesmo. Andrés Pereira... Dá aulas aí nesse meu meio de campo. Brabíssimo. Ainda vai ter esse jogo aí contra o América Mineiro que eu vou pular, né? Pra gente poder jogar o outro jogo lá da Libertadores. Abertura da Liga, capítulo 1. Comecei a assistir na véspera da partida. Vamos deixar a trajeta orgulhosa. É isso. Ou será que deu? Vitória suada. Ao vencer a última partida, o Bahia levou a taça da Copa do Brasil. Nos últimos momentos, Thales falou sobre o importante título. Vencemos porque somos melhores. Já mostramos ao longo da competição que raça que importa. E nosso time tem raça de sobra. Luiz Soares foi escolhido como jogador do torneio da Copa do Brasil. Vê se pode. Eu vi esse artilheiro da competição com 5 gols. O André do meu time deu 3 assistências. Thales 2, Delacruz 2 e Andrés Pereira 2 também. Time do torneio com Luiz Soares, Andrés Pereiras e André. Andrés Pereiras não. Andrés Pereira. E André do meu time. É, eu fui o time que teve mais jogador, né? Teve 3. O Fluminense teve 2. O Corinthians 2. São Paulo 1. Palmeiras 1. Guarani 1. E Atlético Paranense 1 também. Bom, beleza. Eu vou deixar o time assim. Pra enfrentar aí o América Mineiro, né? Eu vou pular essa partida, mas eu vou deixar assim. Bora lá. Ganhamos 2x0. Maravilha. Três pontinhos já. Vamos que vamos. E vamos que... Bora. Quero jogar a Libertadores, paizão. É isso que eu tô buscando. É ela que nós tá querendo. Abertura da Liga, capítulo 2. Essa vitória na partida de abertura enlouqueceu a imprensa que nos cobre. Nós vamos perder... Nós vamos... Tá. Bom, tá aí meu time. Time bão. Time pra enfrentar o Bolivar. Então bora lá. Até rimou o que eu falei, velho. Deixa esse uniforme desse jeito aí. Acho que vai dar bom. Bora lá, velho. Bom, já estamos aí em Kemperson. Já estamos aí no Hernando Siles. Vamos ver qual é que é. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz isso pra você curtir. Pra você curtir. Então bora lá. Vamos curtir então. Opa. O Delacruz vai chutar. Eu vi tudo aberto ali. Pra nem errar a samba lá. Irmão. É dentro. Você vai ver que a defesa do goleiro foi excepcional. Com o Andrés Pereira pra cobrar. Esquentei aqui. Ô, 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 ô. Apertando de chutar. Ninguém chutou. Sete pessoas na frente da bola e ninguém... chutou. Foi boa a bola, hein? Toma, Luiz Soares. Ah, mas na Liberta cê broca, né, paesão? É, é, é. Na Copa do Brasil ele tava, né? Não é apagado, mas aí na... Na Liberta cê broca, né? Tá certo. Tá bom. Te contratei pra isso também, né? Meu foco que você é a Libertadores, né? Tá bom. Então tá tudo certo. E que bolão do Delacruz, né? Vamos ressaltar? Vamos também elogiar que o passe foi bom. Vamos falar do meu camisa 10. Belo passe. É isso. O passe foi um nojo. Aê. Simplesmente Delacruz. Sabe muito. Foi o que eu imaginei dessa dupla. Delacruz só como? Só tapa diferente e o Soares brocando. Puts. Puts. Vai, 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 goleirão. Acabou, acabou, acabou. Isso. Fim de papo. Acabou o primeiro tempo. Vamos ganhando. 1 a 0. Vamos que vamos. Seguimos. Tá ok? É. Vamos, Matheus Bahia. Tá fraco, paizão? Tá faltando feijão em casa? O que que tá acontecendo? Aí já não conseguiu. Ai, 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 ai. Não consegui dominar a bola. Toma. Mano, mereci esse gol. Puts. Merecia muito. Bola esticada. Bola esticada. Nossa, olha o passe. Ai, o Juba não conseguiu. Fica com ela. Bola esticada. Impressionante. Entrou o Vitor Jacaré. E nem o jogo aguentou. Pensei no Juba. Perdeu a bola. O jogo automaticamente mudou. Mano, o que dá de passe? Bão. Esse Dela Cruz é bobeira. Mas passe e bão. Tô falando de passe qualquer coisa, né? Passe e bão. Passe e bão mesmo. O maluco é diferenciado. Vencemos mais uma. Até agora o meu time não sabe o que é perder na Libertadores, tá? Vamos fazer até agora. Quatro jogos, três vitórios e um empate. Quatro gols feitos, um só sofrido. Ih, São Paulo tá ficando de fora, hein? Atlético Mineiro tá passando. Flamengo tá ficando de fora. Cortinas tá passando. Fluminense tá passando e passando muito bem. Santos tá passando e é isso. Ah, eu queria que todos os brasileiros passassem. Quanto mais brasileiro ele tiver na próxima fase, mais da hora fica. Enfim. O que a gente tem no próximo episódio? Vai ter os jogos do Brasileirão aí. Que eu vou pular, jogar. Libertadores. Aqui é a última rodada. Cadê onde começa aqui? Ali já começa o bagulho. Talvez eu jogue aí contra o Flamengo. Eu pulo aqui Coritiba. Pula Grêmio. Pula Bragantina. Joga Tátira. Joga Flamengo. Talvez Atlético Mineiro. Aí pula Atlético Paranense. Vasco. E joga Dependente do Vale. Encerra a primeira fase aí da... Libertadores. E a gente já chega na janela de transferência já logo menos. Pra fazer mais contratação. Certo? Então é isso, gente. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Me fala aí quais são as suas apostas para o Bahia aí na Libertadores. Eu quero saber. Você acha que vai dar bom? Você acha que a gente vai vencer? Esse time tá preparado pra ganhar? Eu quero saber de você realmente. Então comenta aí. Vamos conversar sobre isso, tá bom? E lógico, não esquece que like show aí pra me ajudar. O seu like é muito importante aqui pro canal, pra esse vídeo. Então me dá essa moral. Não esquece de comentar aí dicas de contratação. E bem, é mais ou menos isso. Eu vou ficando por aqui. E eu fui. Eu vou ficando por aqui.